Muito bom dia! Hoje o bom dia foi corrido, gente. Ontem foi uma noitada pras crianças. A gente saiu lá do espetáculo. Foi lindo, foi muito legal. Eles estavam muito empolgados. E aí, mãe, tô com fome, tô com fome, fome no jantar. Chegamos pra jantar, foi um tal de mãe. Tô com sono. Mas a gente comeu rapidinho, viemos pra casa. Eles estão dormindo até agora. E eu... Hoje eu estou a paisana. Tô com o meu sketch maravilhoso, que eu amo muito. Mega conforto, lindo demais. Eu sou apaixonada por esse. E estou indo. Deixei aqui, vovó, olhando as crianças, porque eles estão dormindo ainda. E aí pedi pra vovó ficar de olho neles. E eu tô indo, porque eu tenho um compromisso agora. E tenho reunião. Meu olho tá melhor, tá, gente? Muita gente pergunta se eu tô um pouquinho melhor. Não é conjuntivite nem nada. Acho que eu realmente... Tava falando, não é conjuntivite nem nada. Mas eu acho que realmente eu dormi com aquele restinho de maquiagem aqui assim, ó. Irritou. Aí deitei em cima assim, ficou irritadinho. Então não façam isso. Tira a maquiagem direitinho, sabe? Lave o rosto direitinho. Eu acho que eu só lavei e não tirei a maquiagem. Aí deu ruim pra mim. Mas é isso. Gente, eles estão... Ah, tem uma assim que acordou. Acabei de ver. Acabei de ver. Acabei de ver. Deixa eu ver. Tem uma palavra que tá dormindo aí. Bom dia. Bom dia. Oi, minha vida. Você acordou? Ai, titiça. Um cheiro de fio da gente é o melhor desse mundo. Eu não entendo que eu vou fazer um meio gotinho. Frozen vai malhar, gente. Elsa resolveu malhar, Elsa? Não. Vem cá, Elsa. Ah, é? A Elsa, olha. E aí, Elsa? Você vai malhar? Não, né? Então pra quem você trouxe o tapetinho, Elsa? Pra isso. Ah, tá. Capitão América, você veio. E eu, olha aqui. Sente o drama da pessoa que tá fazendo... Você acha que... Eu podia me gabar, falar... Nossa, olha, malhei. Tô toda suada. Malhei muito hoje. Não, gente. Isso aqui, ó. É isso aqui. Soro. Olha como já tá melhor meu olho. Sorinho. Eu fico pingando soro assim, ó. Com gás e deixo assim. Você pode me pular, por favor? Pode. Que tristeza. Você vai pedir o sentido. Pente doído. Bora. E... Vocês não tão entendendo, não. Que eu fiz uma reunião. Você tem uma de call? Peraí. Temos uma mãe que tá se virando nos 30, gente. Entre reunião e piquenique. O que vocês tão fazendo aí, hein? Vocês tão brincando com os miquinhos. Ai, meu Deus. Vocês tão brincando com os miquinhos? Cadê os miquinhos? Ah, tadinho. Ó. Olha lá ele. Olha ele aqui. Tá lindo. Três guris. Ó. Três guris perturbando os miquinhos. Vê se tem cabimento ou um negócio desse. Vamos parar, pessoal. Eu tava lá do outro lado com as menininhas, com a Melinda e as amiguinhas. Agora que eu vi que... Senti que tinha um movimento diferente. Hum. Os 30. Porque a gente faz o quê? A gente faz uma call e... Faz um... Entendeu? Faz uma call e pá. Mas é isso, gente. Férias, né? Férias é isso. E é uma delícia. É muito gostoso. E que bom que a gente tem essa possibilidade de mesclar as duas coisas. É isso. O dia lindo. E aí, no extremo oposto do parquinho, outra turminha. Olha lá. Coisa mais amada. Isso. O que que é isso? As turminhas da escola. Sentem uma saudade quando estão nas férias. Aí eu fiz o quê? Eu marquei um compromisso de manhã. Marquei outro compromisso. Às nove. Marquei outro. Dez e meia. Parque. Aí tá na agenda da mãe o quê? Parquinho. Onze horas. Entendeu? E é isso. Gente. Queria falar com vocês uma coisa. Sobre a minha vinda para o Rio de Janeiro. Carioca. E não é que o sul-mato-grossense, ou melhor, o Michel é paranaense. Trouxe a carioca de volta para o Rio de Janeiro. E aí, queria ver com vocês algumas coisas. E agora, bora de chazinho. Ó. Dá pra ver? Esse chazinho aqui é de romã. Tem gengibre. Mel. Uma delícia. Faz parte dos meus cuidados comigo. O tempo tá frio. Vamos se prevenir. Vamos se cuidar. Tá bom? Porque tá maluquice esse tempo de ficar frio. Ficar calor. Enfim. Então, bora se cuidar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau.